Se você já trabalha ou ao menos deu alguma estudada em DevOps, com certeza você já se deparou com três dos termos mais comentados nesse assunto, que é o Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment. Mas você sabe o que exatamente é cada um deles? Como eles se relacionam? Qual deles você precisa estudar? Ou qual deles você poderia usar em seu projeto? Se você respondeu não a qualquer uma dessas perguntas, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Meu nome é Alder Moraes e meu objetivo aqui é ajudar você deve a estar entre os profissionais mais bem pagos no mercado usando Java no back-end. Se esse é um assunto que interessa para você, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, além de me seguir aqui no canal e ativar o famoso sininho. E se você estiver me ouvindo no Spotify, me siga aí também no Spotify para ele poder recomendar esse podcast para mais devs. Apesar do DevOps ser um assunto já bastante solidificado no mercado, ainda existem algumas confusões e mal entendidos em relação a alguns conceitos e definições. E olha só, a primeira vez que eu falei de forma mais profunda sobre o assunto do vídeo de hoje, acredite ou não, foi no meu primeiro livro, o Java E8 Cookbook. Quem é novo aqui talvez não tenha visto ainda, mas aqui está a capa do meu livro, o Java E8 Cookbook. Aliás gente, essa foi a primeira capa, essa capa é relativamente rara aqui no Brasil, a maioria das pessoas que tem essa edição aqui do livro, são pessoas que ganharam ele autografados no TDC de 2018 em Florianópolis, que foi o lançamento do livro. Um pouquinho menos de um ano depois, a editora fez esta outra capa aqui, que foi esta daqui, eles fazem uns desenhos meio esquisitos, mas enfim, deixa eu pôr aqui para vocês, Java E8 Cookbook. Esse livro, gente, da primeira capa, quando ele foi lançado, ele ficou 24 horas na Amazon Americana como o livro mais vendido das categorias lá, Java, desenvolvimento e tal. E em 2020 saiu a segunda edição com o rebrand para a Jakarta E8 Cookbook. Então, aqui além do rebrand, eu coloquei algumas coisas de macro profile, enfim, fiz algumas coisas aí interessantes no livro. Então, por que eu estou mostrando o livro? Porque lá eu tenho um capítulo onde eu falo, né, lá se falava muito ainda de migração de monólitos para microserviços, de monólitos para microserviços, e eu coloquei um capítulo ali falando sobre CICD, sobre pipeline, sobre automação, etc, porque não faz sentido você sair de um ambiente onde você tem um único deployment, obviamente você tem problema com aquele deployment e você quer quebrar aquilo em dezenas, às vezes centenas de deployments, você só vai multiplicar sua quantidade de problemas. Então, por isso que eu falo um pouco sobre isso. E aí, lá nesse livro, eu vou até abrir aqui, está no capítulo 8, se não me engano é página 206, pelo que eu estava vendo antes. Sim, página 206, eu tenho aqui uma parte onde eu fiz as definições que eu vou usar aqui hoje nesse vídeo com vocês. Então, primeira coisa, Continuous Integration, CI, né, ou em português, integração contínua. Então, basicamente, são as estratégias que garantem que o merge do seu novo código na branch principal, né, por exemplo, na master, isso ocorra o mais rápido possível e com a maior frequência possível. Por que isso, gente? Porque a justificativa para você adotar esse tipo de prática é que com merges cada vez mais frequentes, cada vez menos código é inserido em cada merge. Ou seja, quanto menos código em cada merge, menos erros, menos validações, menos funcionalidades, etc. Por isso que a gente costuma dizer que, olha, se você entrega o seu software uma vez ao ano, entrega duas. Se você entrega duas, entrega quatro. Se você entrega quatro, entrega oito. Se você já entrega oito, entrega uma vez ao mês. Se você já faz uma vez ao mês, tenta fazer duas, tenta fazer quatro. Tenta ir diminuindo cada vez mais o período entre uma versão e outra, aumentando a frequência, porque cada vez menos você insere menos código, você insere menos funcionalidades. Então, é mais fácil para o seu usuário testar. A probabilidade de você ter erros é menor. E um grande exemplo disso é que o próprio Java em si, né, a plataforma Java, que antes levava aí três, quatro, uma vez quase cinco anos para ter uma versão nova. Hoje a gente tem versões novas a cada seis meses, e aí cada seis meses entra oito features, nove, dez, né, entra bem muito menos coisas, então é muito mais fácil para todo mundo. E o teste mais utilizado, quando a gente falar de Continuous Integration, é o teste unitário, especialmente durante o build da aplicação. Então, em linhas gerais, como ocorre? Você está lá codando, você faz o commit. Esse seu commit vai entrar lá no repositório, tem alguma ferramenta monitorando isso, e você pode falar, opa, tem um código novo aqui, vou fazer o build dessa aplicação. Faz o build, no momento do build, roda os testes unitários. Passou nos testes unitários, beleza, esse processo está feito. Então, a parte de merge desse meu código para a branch principal, em tese, ela pode ser feita já. Isso é o Continuous Integration. Continuous Delivery, ou Entraga Contínua. Esse aqui é bem confundido, muitas vezes, com o Continuous Deployment, mas são coisas bem diferentes. A gente vai ver sobre isso agora. O Continuous Delivery, ou Entrega Contínua, ele é um passo além do Continuous Integration, onde você garante que o seu artefato esteja pronto para ser implementado, por exemplo, com um clique de um botão ou algo assim. Então, basicamente, você tem bastante coisas no seu processo automatizadas, exceto o deploy daquilo em produção. O deploy ainda é feito mediante alguma interação humana. Isso, geralmente, requer que você tenha um repositório desses artefatos, para manter os seus binários lá, e uma ferramenta que vai gerenciar isso. Ao utilizar a Entrega Contínua, você decide quando fará a implantação. Então, ela é o estágio intermediário entre o Continuous Integration e o Continuous Deployment. A boa prática aqui também é fazer com que a velocidade e a frequência desses deployments, ainda que manuais, seja cada vez maior. Você tem uma frequência cada vez maior, uma velocidade cada vez maior, diminuindo o tempo entre os deployments, para que, mais uma vez, você tenha cada vez menos código novo entrando em produção. Então, cada vez menos chances de erro, cada vez menos coisas para o seu usuário testar. E aquilo que a gente falou já no Continuous Integration. E, finalmente, Continuous Deployment, ou implantação contínua. Essa é a última parte da automação. Quando a gente fala de automatização, de pipelines automatizados, esse é o que muitos chamam de estado da arte, quando a gente fala de pipelines automatizados. Na implantação contínua, o Deployment contínuo, não há interação humana a partir do commit do código, até aquele código entrar em produção. A única coisa que impediria um artefato de ser implantado, é se acontecer um erro em qualquer uma das etapas do pipeline. Aqui, além dos testes unitários, claro, que ocorrem desde o Continuous Integration, a gente tem uma utilização muito grande, muito mais complexa, muito mais elaborada dos testes integrados. E aí, a integração vai depender muito do cenário de cada sistema que está sendo testado. O Continuous Deployment, ele é uma estratégia que exige um alto nível de maturidade em todos os processos do ciclo de vida do desenvolvimento, ao ponto de você ter confiança suficiente de que se algo não estiver funcionando, ou se não estiver funcionando como deveria, aquilo de fato não vai entrar em produção só porque as coisas estão acontecendo automaticamente. É interessante frisar que todos os principais cases de sucesso que a gente tem de microserviços em todo o mundo, eles fatalmente usam Continuous Deployment em seus projetos, muitos deles porque eles precisam fazer centenas e às vezes até milhares de deployments todos os dias. Então, se precisasse ali ficar alguém aprovando isso o tempo todo manualmente, apertando o botão manualmente, realmente não ia dar certo. E aí, você já conhecia alguma dessas definições? Deixa aqui nos comentários que eu queria muito saber. E se você quer outros vídeos sobre DevOps, deixa aqui também nos comentários temas de assuntos sobre DevOps que você gostaria que eu falasse aqui no canal para você. Um grande abraço, até a próxima e tchau!